Ok. Bom, pessoal, então, eu queria só avisar que está sendo gravado o nosso colóquio, né, e depois a gente vai disponibilizar ele no nosso canal do YouTube, para quem quiser ver depois e tirar qualquer dúvida em relação a qualquer conteúdo. Eu queria, então, pedir para os ouvintes, para melhorar a conexão do colóquio em si, que os ouvintes desliguem a câmera e o áudio, e a gente deixa só a câmera e a áudio do professor João Jornada ligada, para ter uma conexão mais estável com a apresentação. Bom, outra coisa que eu queria falar é que, se alguém tiver alguma pergunta a ser realizada durante a apresentação do professor, vocês podem enviar as perguntas para a gente através do chat aqui no canto, que ao final da apresentação do professor, a gente vai encaminhar essas perguntas e a gente pode passar uma a uma para ver com mais cuidado e com mais calma. Bom, eu queria falar um pouco sobre, primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor João Jornada por aceitar o nosso convite e poder apresentar esse colóquio para a gente aqui hoje. Eu queria falar um pouco sobre o professor, o professor João Jornada, ele possui graduação, mestrado, doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, até fevereiro de 2016, ele foi professor titular do Instituto de Física da Universidade do Rio Grande do Sul, quando então ele se aposentou, mas continuando, no entanto, atuar como pesquisador junto à instituição. O professor, ele é mesmo titular da Academia Brasileira de Ciências e professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele foi presidente do IMETRO, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, no período de dezembro de 2004 a dezembro de 2015, e ele tem então atuado como pesquisador em áreas de física experimental, especialmente em física da matéria condensada, dentro principalmente dos temas de física de alta pressão e ciências materiais. tendo então produzido mais de 100 artigos científicos durante sua carreira, além de diversas patentes. Bom, hoje ele vai falar um pouco aqui pra gente, né, nesse coloco sobre a reorganização das constantes fundamentais da física, novo sistema internacional e a redefinição do quilograma. Então, eu gostaria de agradecer novamente ao professor João Jornada, e eu passo então a palavra pra ele, pra apresentar esse coloco pra gente. Muito bem, bom dia a todos, eu quero agradecer o gentil convite dos colegas aí da Federal Fluminense, e dizer que é um prazer estar aqui conversando com vocês, e pela primeira vez pra mim, agora, dar um coloco assim, pela web. Eu sou do tempo antigo, então a gente fazia coloco. Bom, até recentemente, com a pandemia, era ao vivo, com a interação direta com as pessoas. Mas eu vou tentar explicar da melhor maneira possível, eu tentei fazer slides em quantidade suficiente pra que seja mais visível, inteligível, mas vocês me perdoem se não estiver bem clara todas as questões. E, obviamente, fico à disposição depois pra responder as perguntas, né. Mas o que eu quero, então, colocar pra vocês é o título, um título meio longo, né, reorganização das constantes fundamentais da física, o novo SI, o Sistema Internacional de Unidades, e a redefinição do quilograma. Quer dizer, tá tudo muito junto, e a perspectiva que eu quero colocar pra vocês é justamente a perspectiva da física, da ciência básica, mas, obviamente, o tema é tão amplo que a gente tem que ter uma ideia, digamos assim, do contexto geral, porque quando se fala em medições, padrões, etc., desrespeita a todo mundo, né. Então, o que eu quero inicialmente colocar pra vocês são duas frases de pesquisadores importantes, a primeira, superimportante, o Max Planck, e que, mais ou menos, eu gostaria de colocar pra centralizar o eixo da discussão. Então, quer dizer, a primeira citação é um artigo famoso, póstumo, do Max Planck, onde ele diz que um experimento é uma questão que a ciência coloca à natureza, né, e a medição é o registro da resposta à natureza. Quer dizer, essa frase, que eu acho que é muito bem conhecida, essa frase, inclusive, é muito... Esse é um artigo que ele publicou na Science, dessa época, eu posto novamente, se não me falha a memória, mas sintetiza bem a questão, quer dizer, ciência significa experimento, né, e a medição é fundamental, né, então, quer dizer, a atenção, a medição, como medir, né, e quanto melhor a nossa capacidade de medir, melhor é a capacidade de testar modelos da natureza, teorias, né, ou então, ou então, digamos assim, lançar luz sobre como é que as teorias, como é que a nossa visão da natureza pode ser melhorada para depois ser sistematizada. Então, essa questão experimental é muito importante, e quando se fala em medição, se fala também em padrões, quer dizer, medir é comparar com alguma coisa estava, né. E a outra reflexão que eu gostaria de fazer é também baseada aqui numa citação do Martin Ries, agora, recentemente, de 2020, na E.ON, o Martin Ries é um famoso cosmólogo, já bastante, muito conhecido, já está velho, mas muito conhecido, é o astrônomo real na Inglaterra, é um título honorífico, e essa observação dele eu acho muito interessante para justamente também dar o tom dessa discussão que eu chamar a atenção para você, dessa perspectiva que eu vou colocar. Ele diz, de certa forma, é uma pena que ele, que ele se refere a Einstein, que o Einstein chamou a sua teoria de relatividade, a sua essência é que as leis da física são as mesmas, apenas em diferentes sistemas de referência. E agora ele diz o seguinte, teoria da invariência poderia ter sido uma escolha mais adequada. E ainda, o tema do artigo dele, ele teria estancado as analogias enganosas com o relativismo na ciência humana e sociais. É interessante isso aí, né. Isso aí vale também para entanglement, né. Essa coisa toda que tem despertado muito devaneio, né, dentro de outras áreas. Mas essa questão de que a gente está sempre descrevendo na natureza através de invariantes, né. E é interessante essa observação dele, porque o Einstein, na época, logo depois que a relatividade se consolidou, ele foi chamado a atenção disso e ele concordou, realmente, que não era melhor, melhor nome, mas já tinha pegado o nome, né. O nome já estava ali. Então, esses dois pontos que eu primeiro quero colocar para vocês é o seguinte, né, quer dizer, tanto a questão da nossa descrição das teorias através de modelos, de teorias, enquanto o registro através de padrões significa muito a procura de estabilidade, né, a procura justamente de invalência ou covalência, se a gente quiser ser mais correto, né, uniformidade, estabilidade, generalidade. Então, esse é o tom da física, das leis, leis gerais, e também da questão da nossa procura por pardão. Quer dizer, se eu vou comparar com o problema da natureza, eu tenho que comparar com coisas estáveis, né, e isso vale para todas as áreas também, não só para a física, né, transações comerciais, né, processos industriais, onde eu tenho que ter estabilidade. Então, a questão de medida e de padrões, né, é realmente uma questão muito abrangente, né. Então, no caso da física, por exemplo, nós temos leis gerais, né, teorias gerais, modelos também, né, que precisam ser mais ou menos, invalientes, né, estáveis, etc. Hoje nós temos um framework teórico muito poderoso, né, com teoria quântica de campos, né, com teoria de relatividade geral, com um modelo padrão envolvendo cromodinâmica quântica, etc. E isso dá uma descrição. Agora, tem um problema, porque muitas vezes é difícil você conectar isso aí com sistemas mais complexos, na aplicação de teorias gerais, que são mais justamente pela própria estrutura, são reducionistas, né, quando se vai aplicar para sistemas mais complexos, né, realmente tem muito problema. Então, tem que fazer modelos e validar isso por certos argumentos. aí é uma coisa que nós vamos discutir depois. Então, outro aspecto disso aí é sistema de unidades, padrões, né, e processos de medição. Quer dizer, padrões e processos de medição tem que estar muito ligado às próprias leis gerais, né. Quer dizer, vou medir alguma coisa é supondo que uma série de leis são válidas, né. E aí entra constantes fundamentais também como um aspecto importante. Quando faço uma teoria geral, as constantes são parâmetros que eu tenho que ajustar com a natureza. Elas não nascem de um mundo platônico, né. Quer dizer, nós não estamos no mundo das ideias, essa conexão, mundo das ideias, né, modelamento com a nossa, com a realidade, ela é feita pela experiência e dá constantes que vão ajustar a teoria, né, como carga do elétron, massa do elétron, constante Planck, etc. E aí, tudo isso aí está muito ligado e a gente precisa sempre ter um entendimento profundo, né. Tanto para quem vai trabalhar com leis fundamentais, quanto para quem trabalhar com medições, eu tenho que ter um entendimento, então, não só da teoria, mas de uma série de hipóteses auxiliares. Então, o processo de medição, esse é um termo até de um filósofo que trabalhou muito com sistemologia e filosofia da ciência, que é o Nimi Lakatos, de hipóteses auxiliares, né. Quando vai se fazer uma medida, tem uma série de hipóteses, porque o universo real é infinitamente complexo, complicado, e a gente tem que, digamos assim, ter a ideia do que pode simplificar, o que pode se considerar, o que não pode. Então, esse é um, é uma questão importante. Dentro disso aí, eu gostaria de apresentar o quadro para vocês, só, digamos, para situar o eixo da nossa discussão como uma espécie de ecossistema meteorológico, né. Onde eu tenho, onde eu tenho leis fundamentais, vou botar um pouco, vou entrar aqui. Onde eu tenho leis fundamentais, que tem constantes, que é ajustado, essas leis estão baseadas em experimentos, tá certo? Medições, medições e experimentos, e aqui estou usando seta com duas direções também, porque os experimentos que eu vou fazer dependem justamente dessas hipóteses todas, depende do nosso entendimento de leis fundamentais. Digamos assim, vou usar uma palavra só dentro do contexto de colegas, da nossa crença, né. E, obviamente, essas leis, né, estão ligadas a unidades, elas são expressas, inclusive, indireta ou diretamente, por exemplo, se vocês trabalham em física teórica e partículas alimentares, pode até usar unidades de Planck, ou unidade atômica, que se trabalha em física atômica, mas são unidades que, no fim das contas, vão ter que ser conectadas com a realidade, com a medição. Então, essas unidades também estão ligadas com constantes fundamentais pela ligação com o nosso entendimento, quer dizer, essas leis aqui nos dão entendimento. E outra coisa que a gente não pensa muito são esses dois aspectos. Tudo isso aqui está ligado com praticidade, né. Quer dizer, se eu quisesse fazer, por exemplo, um padrão de massa, de definir a nossa unidade de massa como sendo baseada no elétron, eu teria que ter a capacidade de transformar aquela massa do elétron num objeto macroscópico rastrado àquela massa, o que não é prático. Então, tem muitas ideias. Vocês todos devem saber que a primeira definição do metro feita na Convenção do Metro logo depois da Revolução Francesa foi um décimo milionésimo da distância entre o Equador e o Polo. E isso se mostrou absolutamente imprático, apesar de ser uma coisa na época que se pensava estável, não era prático. E essa praticidade inserja também aplicações de indústria. E, obviamente, essas aplicações dependem do nosso conhecimento de leis fundamentais, do nosso entendimento básico da ciência. E, talvez, vocês estejam estranhando por que eu botei essa seta também com dois níveis. É porque muito da nossa demanda, você pode pensar bom, ok, para medição, a indústria vai produzir insumos e equipamentos e infraestrutura para melhores medição. Mas aqui tem um elo muito importante, porque muito do avanço de leis fundamentais, da física, inclusive, experimental e teórica, vem justamente de demanda da indústria, de demanda de aplicações. Nós vamos ver aí, para vocês verem como é interessante isso aí, como tem um todo muito complexo. isso aí. E aqui um exemplo justamente dessa conexão toda. A meteorologia, essa disciplina da medição, onde se examina o processo de medição e a disseminação confiável de grandezas, de unidades de medida para a diferença das grandesas. Cada país tem um instituto meteorológico, quer dizer, cada país grande, industrializado. E o primeiro instituto meteorológico criado no mundo, justamente para entender o processo de medição, desenvolver processos melhores, desenvolver confiabilidade em medições, foi o que hoje é chamado PTB na Alemanha. Foi criado em 1887. Foi criado por inspiração desse cara aqui, não sei se dá para vocês lerem aqui, Werner von Siemens, ele é o criador da empresa Siemens, era o grande Bill Gates da época. e ele convidou justamente para dirigir esse instituto esse cavaleiro aqui que todo mundo conhece, que era o Hermann von Helmholtz, das equações de Helmholtz, potencial de Helmholtz, essa coisa toda. Então, eu queria uma união da empresa com ciência. E essa união aqui, esse interesse muito grande, porque a Alemanha da época, que estava justamente se estruturando como uma potência econômica, por que estavam preocupados com isso? Porque é a base da nova tecnologia e principalmente de controle de processo. E o que talvez vocês não sabem, muita gente não sabe, porque a gente aprende nos cursos de graduação, mesmo pós-graduação, as coisas, obviamente, devidamente condensadas, mas essa criação do PTB aqui está basicamente, ela está basicamente na origem da mecânica quântica. Pode soar estranho isso, mas tinha uma demanda muito grande, uma das áreas mais ativas, justamente no final do século XIX, e aí gerou, digamos assim, a vinda para o PTB de muita gente, muitos pesquisadores de nível, muita conexão com a universidade, era justamente medir temperaturas, pôr de radiação e medir potência de iluminação. O Simens tinha interesse em iluminação pública e tal, e tinha muito interesse na indústria, indústria de cerâmica, de vidro, siderúrgica, de fazer medições pôr e radiação, pela cor, o pessoal, porque em altas temperaturas é difícil botar um termômetro, ou imagina isso no final do século passado, então para processos industriais. Então, as melhores medições que tinha de radiação de corpo negro na época, construção de aparelho, vinham justamente do trabalho do Lumert, do PTB, do Rubens também, posteriormente, e aí eles viram, depois de refinar o processo de medição, notem bem isso aí, antes de 1900, viram que que a intensidade desviava tremendamente da lei de Wien para temperaturas com elementos de onda muito altos, no infravermelho, isso é difícil de fazer. E isso aí levou justamente à interação com o Max Planck e o resto vocês conhecem da história. E é muito curioso porque o próprio Max Planck não acreditava muito nisso, ele não acreditava até em átomo. Ele pegou a teoria do Boltzmann que fez uma aproximação para a entropia, etc. Mas isso é um outro detalhe, mas vocês, é só um exemplo de como essas coisas são muito conectadas via medida e a busca de um entendimento profundo, envolve cientistas de primeiro nível e envolve aplicações também industriais também de primeiro nível. esse aqui é o do nosso Instituto Nacional aqui no Brasil, que é o IMETO, Instituto de Meteorologia, que hoje tem uma base científica também muito boa, excelente, e profissionais também bastante capacitados, e fazem pesquisa e produzem serviços para a sociedade de calibração que são muito importantes e apoio a medições mais exatas. isso é depois disseminado por laboratórios. É uma universidade, o nosso serviço é formação de recursos humanos, e em ambos os casos nós temos uma boa base científica. Então, agora eu queria, dentro desse contexto aí, conversar com vocês sobre justamente o ensejo desse seminário, que é a reforma profunda do Sistema Internacional de Unidades, do SI, a partir de 20 de maio de 2019, tem um ano e pouco, incluindo a redefinição do quilograma. Isso foi uma mudança muito grande. Por que isso aí? Porque, como vocês todos sabem, o quilograma, até recentemente, até essa data aqui, era formalmente definido como um objeto, simplesmente como um objeto que estava guardado há 130 anos no COF, no Birol Internacional de Pesas e Medidas, que é uma organização internacional. Isso é uma coisa muito incômoda. A Convenção do Método ocorreu em 1975, e a partir daí o SI foi melhorando, se introduzindo novas grandezas. Não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma coisa muito ampla. cada aspecto aqui enseja uma série de considerações, e essa história toda é muito rica e importante também. Mas o que acontece? Primeira coisa, todas as unidades de base agora, a partir de 2009, são independentes de artefatos. Quer dizer, o quilograma é um objeto, um artefato. Estava lá. Como falei para vocês, uma coisa complicada. E depois, outro aspecto importante, são definidas implicitamente por meio de constantes universais. Em vez de eu chegar e dizer, o ampere, como antigamente era dito, o ampere é a corrente elétrica que, fluindo entre dois quilos infinitos paralelos do vácuo, me dá uma distância de um metro, me dá uma força de dois vezes dez a menos sete newton. Quer dizer, é meio operacional, só que nunca dava para operar exatamente isso, tinha que fazer uma bobina e tal, essa coisa é toda. Agora, não, o código diz o seguinte, a carga do elétron é de tanto curto. Eu continuo dizendo, o ampere é uma unidade de corrente elétrica, mas é definido tomando a carga do elétron como tanto. E o resto, a pessoa se vira para realizar de diferentes maneiras. Então, essa nova filosofia de definição, em vez, um somente de grandeza, com constantes universais definidoras, e o mais importante é aquilo que eu falei anteriormente, conhecimento profundo de teorias fundamentais. Quer dizer, eu tenho que aceitar a teoria de relatividade, por exemplo, para saber que se eu tenho o comprimento de onda, a velocidade constante da luz, se eu tenho a frequência de uma determinada onda eletromagnética, eu já vou saber o comprimento de onda. Essa é a questão toda. Quer dizer, esse é um todo. Está implícito o conhecimento das nossas leis mais básicas. E a outra coisa importante, principalmente para nós, a área de física, é o seguinte, além da definição ser diferente, ser agora mais genérica, mais abstrata, as várias constantes fundamentais da física, algumas dessas várias constantes, passam a ter incerteza zero por definição e outras que não tinham, que tinham incerteza zero, como Y0, passa a ter uma incerteza. Então, essa é uma reformulação importante, tanto para nós físicos, tanto do ponto de vista didático, quanto operacional. E vocês vão ver por que isso é importante. Mas, antes disso, eu quero, justamente seguindo essa visão um pouco ampla, dizer para vocês da repercussão nos meios científicos e, surpreendentemente, jornalísticos, dessa mudança ocorrida formalmente ano passado. Na verdade, ela vem se construindo ao longo de 20 anos. Aqui, por exemplo, todos os jornais importantes e revistas importantes do mundo noticiaram. Aqui no Brasil, na Europa, Estados Unidos, só para mostrar para vocês um artigo da revista Economist, que é uma revista geral de interesse justamente internacional, de política, economia, enfim, um artigo grande sobre a mudança de quilograma, até fazendo um trocadilho, que vai ter um revampo, vai ter uma reforma. E essa coisa é interessante, um pé na balança e o outro é um símbolo de um átomo. E aqui ainda, falo aqui que estão sendo redefinidas através de constantes físicas. É interessante isso. Aqui é o nosso, é uma revista mais de físico, Physics Wall. Essa capa aqui é muito interessante, quilograma destronado pela constante Planck, porque a nova definição é justamente baseada na constante Planck, mas outras constantes também, outras duas constantes também. Só que, na verdade, o quilograma padrão antigo não era tão feio quanto esse. Mas, olha, a Nalind der Physique, que é uma revista importante alemã, também dedicou um número inteiro em maio de 2009. A Science, a Nature aqui, também dedicou muitas matérias ao artigo. essa aqui é uma matéria, por exemplo, já de 17, quando estava se preparando esse processo todo. E é uma coisa muito curiosa que eu vi, dois países já com selos comemorando a nova definição do quilograma e um justamente com o esquema das novas unidades. Um H aqui, esse aqui é da Coreia, esse aqui é da Esbovênia. É interessante isso. Quer dizer, como é que essas coisas repercutiram também. Então, eu vou passar agora para começar com vocês os motivos que são óbvios, né, já. Por que que se mudou esse sistema todo, essas mudanças todas e principalmente a questão da massa, né. E dizer para vocês o seguinte, que esse aqui é o Marquês de Condorcet que trabalhava justamente na estruturação de um novo sistema baseado em, digamos assim, leis fundamentais da natureza e propriedades fundamentais da natureza. E a máxima dele era sistema métrico para todos e para todos os tempos. Quer dizer, a estabilidade e homogeneidade para todo mundo, né. ele trabalhou com o Lavoisier, com o Lagange, né, que foi outro pesquisador da época muito importante e vários outros pesquisadores estavam justamente com essa ideia, inclusive com aquela definição que eu falei do método, né, como um décimo milionésimo da Terra. Depois se vê que não é prático e obviamente depois se nota que a Terra não é tão estável assim, né. Mas aqui está o quilograma, né, esse objetozinho aqui, de alguns poucos centímetros, né, é um cilindro de platina com irídio, por que platina? Porque é um material muito estável, né, e irídio bota uns 10% mais ou menos, a platina que é mole fica bastante dura, resistente, etc. E esse negócio aqui foi feito em 1889, pouco antes, até pela Johnson Matthew da Inglaterra. E ele é guardado lá no o Birô Internacional de Pesos, em medida que dissemina para todo mundo. E quando foi feito isso, em 1989, que se distribuiu essas massas para vários países, posteriormente também para outros, o Brasil tem um protótipo dele, vocês veem, eles estavam guardados num cofre aqui, lá no BPM, esse padrão que é chamado, chama-se Big, Big K, o grande K, Legan K, e vários outros iguais que ficaram lá para, digamos assim, como testemunha de comparação. E de tempo em tempo, então, vamos mostrar, além de ser um negócio realmente incrível, de 130 anos, até recentemente, a gente dependia de um objeto assim, e aqui é interessante ver de vez em quando aqueles objetos aqui, esses, todos esses padrões, quer dizer, o padrão mesmo é o K, os outros eram iguais, eles eram comparados uns com os outros, e comparar, a gente consegue comparar com 10 a menos 9, de incerteza em geral, é uma coisa bem maceteada. Aí vocês veem o seguinte lá, em 1889 estava todo mundo junto, esses vários padrões aqui, que estavam no cofre, aí ao longo do tempo se fez várias medidas aqui, em vários anos diferentes aqui, e o que que acontece é que eles começam a desviar. Se vocês pegarem, fizeram uma comparação mais ampla com outros países, né, que tinham essa avaliação muito grande. E o que é importante é o seguinte, claro, por definição, essa linha do meio aqui é o, aquele padrão de definição, os outros são idênticos, né, e guardar no mesmo cofre, e vocês olham aqui o desvio ao longo do tempo, né, então, essa unidade aqui é mudança de massa de um quilograma por micrograma, micrograma. Então, vocês notem aqui, eu tenho quase 80 micrograma por quilograma, isso dá 8 vezes 10 a menos 6, 8 vezes 10 a menos 6. Isso é um negócio muito grande, né, começa do ponto de vista de, ok, para a indústria, para o comércio, isso não é uma coisa relevante, mas isso é uma coisa que impacta nas grandezas físicas, né, e vocês vão ver aqui. Esse gráfico aqui é muito interessante porque mostra várias constantes fundamentais, quer dizer, aquelas constantes que, em cima da qual a gente está testando a física, né, testando a física de fronteira. Então, olhem aqui, por exemplo, essa incerteza relativa, né, aqui é constante de Hidberg, constante de Hidberg é que se consegue medir espectroscopicamente, né, da melhor maneira possível. Então, é mais ou menos, hoje, eu acho que está mais ou menos em dois vezes, isso aqui é em 2017, essa figura, portanto, antes da reforma, né, mas, está na ordem de 2 vezes 10 a menos 12, né, massa do próton e massa do elétron, 2 vezes 10 a menos 10, né, alfa, que é uma constante muito importante, é adimensional, né, constante de estrutura fina, 10 a menos 10, hoje é mais ou menos isso, carga do elétron, né, nessa parte, e aqui constante Planck, constante Planck, carga do elétron, depois, número de avogado, massa do elétron, aqui está tudo na ordem de 10 a menos 8, menos, que 10 a menos 8, quer dizer, aquela massa que eu uso, teoricamente, para comparar as outras massas, massa do elétron, eu não posso dizer que fisicamente ela está está, né, massa do próton, etc e tal, então, esse é um negócio do ponto de vista de fundamento da física muito desconfortável, e aqui está a pior de todas as constantes fundamentais do ponto de vista de nível de exatidão, certeza muito alta, que é o G, a constante gravitacional, constante níl, quer dizer, com mais ou menos 2, 3 vezes 10 a menos 5, né, de certeza relativa, né, e esse é um descoberto, porque as unidades de Planck, por exemplo, que ele propunha, é um baseado, o que ele fez? Basicamente, uma mistura de várias unidades para dar as dimensões adequadas, né, e todas elas envolviam G, né, então, não dá nem para sair, porque G é muito, é um conhecimento muito impreciso, né, por que isso? Basicamente, não dá, a gente não pode culpar, uma questão, digamos assim, experimental e diretamente, mas dá para dizer o seguinte, que a gravitação é uma força muito, muito fraca, força muito fraca, comparar com as outras forças da natureza, mesmo com a força fraca, com a força eletromagnética, oi, força forte, bem maior, quer dizer, ela é extremamente mais baixa, então, é um problema, do ponto de vista prático, com a ideia de Planck é meio, muito complicada, né, e para vocês terem uma ideia dessa complicação, não terminou ainda, né, a coisa, porque, olha aqui, essa mudança aqui, massa, essas constantes todas aqui, só que o seguinte, muitas dessas constantes, até a constante de Planck, por exemplo, acho que todo mundo se lembra como se faz isso no laboratório didático, mas é uma área também, que jogam o feixe de luz com uma determinada frequência e vê a energia que os elétrons saem, né, conhecendo com várias frequências, a gente consegue eliminar a função trabalho, né, mas aí eu tenho que ver como é que eu meço a energia do elétron, né, sabendo a carga, ok, e tendo um potencial que desacelera até ele parar, ou ao contrário, né, eu acelero o elétron e vejo o raio-x que ele emite, que emite em aspecto de Bremi-Stralum, mas tem um cut-off, né, tem um corte, né, a partir do qual ele não emite, e aí eu posso medir, agora, eu preciso saber voltagem, né, ou preciso saber corrente, e aí como é que a gente faz para medir corrente, por exemplo, quer dizer, para calibrar um equipamento com corrente, eu tenho que usar a definição, essa é a definição, e essa definição, né, que é a força de dois condutores, assim, 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 claro, a gente não realiza isso na prática como está aqui, mas usa esse mesmo princípio e constrói bobinas, etc, e tal, e vê a força entre elas, agora, a força, a gente mede por mg, g metro por segundo ao quadrado, quer dizer, eu posso medir a gravitação, isso é a gravitação, não é um g grande, não é um constante, quer dizer, é a gravitação, eu vou, eu meço localmente, né, com uma precisão bem grande hoje em dia, por exemplo, com laser, com interferência de laser, mas eu preciso da massa, então, teoricamente, aqui vocês veem que as grandezas elétricas vão ser essencialmente dependentes da massa, né, claro que quando se faz medida espectroscópica, muitas vezes se mede razões, só que quando vai botar a massa do elétron, está relacionado com isso aqui, e aí, quando vai se calcular razões, para ver, por exemplo, nesse bate, a constante da estrutura fina, né, com o calculado para o outro processo, etc, tem que fazer uma, 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 tem que ter uma trabalheira para ver correlações de massa, para retirar, porque a incerteza é muito grande, quer dizer, esse tipo de incerteza aqui, associada à massa como uma entidade, né, e tem outra coisa também, né, quando vocês veem o seguinte, aqui é um plot, tá, é muito interessante, inclusive um artigo da Nature, chamando a atenção para esse aspecto prático, aqui eu tenho massa, quilograma, e aqui, a incerteza, a relativa, de vários submúltiplos da massa, né, quer dizer, em várias aplicações, eu tenho que calibrar balanças em miligramas, né, ou, ou em toneladas, para cá, então, o que que acontece, quando eu começo a fazer submúltiplo, submúltiplo, eu vou perdendo precisão, quer dizer, eu vou aumentando, vou perdendo o nível de exatidão, vou aumentando a incerteza, quando eu, quando eu vou chegar aqui, 10 a menos 8 quilogramas, está próximo quase de, de, de 1%, né, então, aí tem, tem uma questão importante, prática, que também tem implicações até na indústria, se bem que mais, mais, digamos assim, num nicho mais específico, mas relevante para a indústria. Então, eu vou mostrar para vocês agora, também, essa dificuldade toda de relacionar o mundo pequeno com o grande, quer dizer, como é que a gente consegue emitir constantes fundamentais, como, constante Hidberg ou constante de estrutura fina, com, com tamanho, nível de, de exatidão, tamanho, com certeza, tão pequeno. Basicamente, a gente trabalha com medições atômicas, quer dizer, a tecnologia hoje é tão boa que eu consigo isolar átomos, né, e fazer espectroscopia neles, ou então diluídos, né, a mecânica quântica também está muito, ligado com o espectro de emissão de átomos, quer dizer, quando a matéria está, não está condensada, os átomos estão, quer dizer, as entidades pequenas, as entidades básicas da natureza estão praticamente isoladas, e, como as nossas leis fundamentais são leis mais simples, se eu estou trabalhando com átomos, né, e com sistemas mais alimentares, eu posso aplicar mais diretamente das minhas teorias básicas, teorias fundamentais, como, por exemplo, teoria quântica de campos, sistemas elementares. Então, essa é a questão, por exemplo, e aí tem, só para lembrar vocês, as duas constantes fundamentais que se medem, assim, com mais precisão, com menor incerteza, constante de Heideberg, da ordem 10 a menos 12, uma certeza relativa, uma das formas de expressar alfa 2, massa do elétron, c, velocidade da luz, constante de Planck, e alfa é constante de estrutura fina, E2 sobre 4π, y0, Hc, que pega a carga do elétron também. Mas essa é a dimensional, essa é uma constante muito interessante, porque ela também é o acoplamento da força eletromagnética, em teoria de campo. Aqui é um exemplo interessante do poder da espectroscopia. Vocês se lembram aqui das energias do átomo de Bohr, mais ou menos dado por 1 sobre N2, essa constante de Heideberg. Então, eu tenho espectros aqui, transições em diferentes níveis. Então, eu meço isso aqui com muita precisão, desde o século passado, de errar as espectrais. Se a gente começa a refinar a capacidade experimental, e aí tem uma, tem um instrumento absolutamente revolucionário ao longo desse tempo, fantástico, que muita gente não se dá conta, que é a rede de difração. A rede de difração permitiu que se estudasse com uma enorme precisão e depois exatidão também, transições mais sutis. por exemplo, a questão da estrutura fina, que é explicada pela teoria de Tirac, a estrutura fina, então, já é mais, como o nome está dizendo, mais fina. Quer dizer, é uma transição do 2S, 2S, para 2S, meio, para 2P, 3, meio, ou 2P, 1,5. Isso é mais fraco. Aí, depois, se vocês vão para mais precisão ainda, quer dizer, mais sofisticação na medida, isso foi feito quase em 47, 48 pelo LAMP, aí vocês têm um novo, um novo desdobramento, quer dizer, conseguem enxergar um novo desdobramento que não pode ser explicado pela teoria de Tirac. E esse é o desdobramento de LAMP, famoso, que gerou a eletrodinâmica quântica, quer dizer, a origem da eletrodinâmica quântica está nessa capacidade de espectroscopia de ir a fundo, né? E, bom, depois tem o split hiperfino da interação do spin nuclear com o momento orbital e se você for mais fino ainda, tem ainda um efeito que dá para medir e se mede isso hoje, extremamente sofisticado com técnicas muito sofisticadas, se mede a informação sobre o tamanho do próton, o raio do próton, porque uma parte do elétron S, digamos assim, entre aspas, penetra no núcleo, isso é uma coisa bem interessante, bem recente até, tem saído artigos recentemente que tem uma controvérsia, mas a outra técnica experimental que evoluiu assim, fantasticamente, mas com a mesma, com o mesmo paradigma, isolar átomos, isolar partículas, etc., são as armadilhas de Penning e, através da armadilha de Penning, o uso de ressonância ciclotônica, quer dizer, eu boto, ele tem que usar uma partícula ionizada, carregada, pode ser um elétron, um átomo, e tem um campo magnético aqui, nessa região axial, e um outro radial aqui, com um campo elétrico, isso aqui são polos, pode ser sempre nessa forma hiperbólica, ou pode ser através de dois cilindros, aplica uma voltagem, então, o íon fica sob efeito de campo magnético, está nessa direção, em um campo elétrico que impede com o devido potencial, com o devido desenho experimental, impede ele sair. Então, o que acontece? Essa partícula faz movimentos ciclotrônicos, assim, por exemplo, um campo magnético, uma partícula em campo magnético, e, e ainda, como tem esse efeito de quadrupolo elétrico aqui, ela fica, digamos, pulando para cima e para baixo aqui, então, dá um efeito complicado, esse desenho aqui mostra, por exemplo, o tipo de movimento de evolução, complicado, mas, no final das contas, tem duas coisas que eu quero dizer para vocês, isso aqui permite, por incrível que pareça, botar um átomo e deixar esse átomo preso, isso é uma coisa recente, deixar um tempão lá dentro, mais de um dia, pode botar um elétron lá dentro, e aí pode medir pelas ressonâncias, se vê ressonâncias, isso aqui, esse movimento pode ser captado por eletrodos, etc. E aí, com isso aí, se consegue medir a relação de massa e propriedades magnéticas, por exemplo, o fator G, o fator giromagnético, com esse fator giromagnético, por exemplo, do elétron, você pode calcular com altíssima precisão, isso aqui, pode ter, digamos assim, a ressonância em si, 10 a menos 15, ou coisa assim, consegue depois, usando o cálculo de teoria quântica de Campos, decidir, medir o alfa, essa constante de P-fino, então, o que eu quero dizer é o seguinte, que essas constantes todas têm uma amarração, e é importante entender essa amarração para ver se nós temos um sistema que faz sentido, que é coelhente, que as coisas têm que bater, né? Esse é um exemplo aqui, dramático, para vocês ver, a mudança de tecnologia com o tempo, né? Para medir a constante de Hidberg, a 10 a menos 7, depois, com a entrada de laser, quer dizer, quando vocês pegam coisas desse tipo aqui, junto com laser, laser sintonizável, extremamente fino, e ainda pegam o átomo que está aqui dentro e esfriam, em milikelvin, uma coisa que vale, quer dizer, então, conseguem fazer medidas fantásticas, né? Então, aqui chega a constante de Hidberg, coisa, sei lá, 2 vezes 10, hoje em dia, 2 vezes 10 dá menos 12, coisa assim, né? E com essa, com essa, digamos, com essa fórmula aqui, está ligado com a massa do elétron, etc. O problema é ajeitar tudo isso aí, né? Só para dizer para vocês aqui, esse é um artigo que saiu ano passado na Science, justamente, a medição do desdobramento da, o desdobramento LAMP, para achar o raio do próton, e isso aí compara com o espalhamento físico-ancular, compara, por exemplo, hoje se faz muita coisa que faz um átomo miônico com o muro, né? Se faz átomos de Hidberg, quer dizer, com um número quântico muito grande, 10, 20, 30, tem outras vantagens de cálculo, né? Então, outra coisa para finalizar essa, digamos assim, essa incursão microscópica, né? É justamente relógios, né? O tempo, como eu disse, ah, não, acho que eu não disse ainda, o tempo para a grandeza que se consegue medir com o menor nível de incerteza relativo, né? E a partir dos anos 50, o padrão de tempo começa a ser relógio atômico baseado no espirito imperfino do Césio. E é interessante porque o espirito imperfino do Césio, do estado fundamental dele, ele tem a frequência mais ou menos 9 gigahertz, mais ou menos a frequência do radar. Então, tinha toda a tecnologia de radar na época e foi uma coisa, então, muito conveniente. Claro, podia ser diferente, hoje em dia já não é tão importante, mas continua. Essas últimas medidas aqui, já é um estado da arte hoje, 10 a menos 16, resfriando os átomos, a mili-creve e jogando ele para cima, depois medindo quando cai, quer dizer, é um processo chamado chafarias, fonte de chafarias. E aqui tem uma série de relógios que estão agora sendo estudados, óticos, não só baseados em micro-ondas, e está se chegando a coisa de 10 a menos 18 e vai chegar muito mais. Para vocês ter uma ideia, quando chega a 10 a menos 18, já começa a notar quando a amostra sobe um centímetro, porque aí a aceleração gravitacional vai ser um pouquinho menor. Então, é um nível fantástico. Então, qual é o problema do novo padrão de massa? Porque, e aí, é um contraste importante, do que se consegue medir em termos de constantes fundamentais e relação entre elas com o mundo microscópico. Mas, quando a gente vai chegar para a massa e as grandezas associadas, as grandezas elétricas que dependem da massa para a força, etc., eu tenho um problema, porque é o problema de fazer a conexão entre grandeza microscópica com sistemas quânticos macroscópicos, que seja uma teoria altamente confiada. E esse é um problema, porque a gente não tem isso. Eu botei esse sistema quântico porque a gente quer justamente conectar grandezas fundamentais com o Constante de Planck. E aí, eu quero lembrar para vocês uma coisa maravilhosa que eu acho um artigo dos mais inspiradores do filho Anderson aqui, publicado na Science 72, Morris Difference. Basicamente, ele diz o seguinte lá pela santa, essa habilidade de reduzir tudo a leis fundamentais simples, que é o que a gente faz, não implica na capacidade de começar a partir dessas leis e depois reconstruir o universo. Em cada nível de complexidade, começam a propriedades novas, inteiramente novas, começam a aparecer. E a compreensão desse comportamento requer uma pesquisa que é tão fundamental quanto qualquer outro. Ele estava um pouco irritado porque o pessoal de partículas elementais achava que só eles fazem física importante. Mas isso é muito importante em estado sólido porque, na verdade, você não consegue sintetizar, por exemplo, supercondutividade ou coisa assim, fenômenos macroscópicos, mas quânticos, simplesmente através de um processo de síntese direta das leis. tem que ter paradigmas novos para entender esses processos. E esse é o mesmo tipo de programa que a gente tem que ter para conectar agora essas constantes tão bem definidas na relação com um objeto macroscópico como a massa. E aí ocorreu justamente a partir dos anos 70, digamos assim, uma verdadeira revolução nos padrões, que é o efeito Josephs e o efeito alquântico, que obviamente todos conhecem. Isso permite uma melhora enorme na exatidão de medidas elétricas. E ao fazer medidas elétricas muito mais precisas, eu posso, obviamente, usar o que eu conheço de eletromagnetismo para fazer grandeza mecânica. eu vou dizer o seguinte, não, agora a massa é a força, por exemplo, a massa é definida pela força de tanto, que eu posso estabelecer com um sistema elétrico, com bobinas, etc. conheço bem a corrente e a tensão agora, afino as grandesas elétricas muito bem, e eles, sabendo a exiliação da gravidade, eu tenho uma força de tanto para uma massa de tanto. É basicamente essa a ideia, mas vamos ver rapidamente, é tudo tão bonito e interessante, mas eu não quero que vocês percam a ideia geral com detalhes. o primeiro efeito foi o efeito Josephson, que foi uma coisa brilhante, o Josephson, digamos, um preview, foi uma previsão teórica interessante, mas baseado em todo o paradigma que se tinha justamente da supercondutividade. A supercondutividade foi descoberta lá em 1915, 1913, e foi explicada só nos anos 1950, para o Bardin, Cooper e Schipper, aquela mudança de paradigma, que eu tenho um par de Cooper, a teoria BCS, essa formação de par, foi muito tempo para os caras bolarem, teve que ter realmente uma inspiração, inclusive o início foi baseado em métodos racionais, etc., mas o Josephson pegou esse paradigma, de supercorrente, etc., de formação, de condensação de bósons, o par formava um bóson, e previu esse fenômeno de tunelamento em supercondutores, um tunelamento de um gap entre dois supercondutores, de uma barreira entre dois supercondutores, e ele previu que eu poderia relacionar a voltagem entre esses dois supercondutores, separados por uma barreira, com a frequência. Isso aí dito de uma maneira muito simples. Basicamente, o esquema é esse aqui. Eu tenho um supercondutor aqui, outro aqui, eu tenho aqui um material não supercondutor, muito pequeno, e eu tenho um tunelamento, um tunelamento quântico. e se eu iluminar isso aqui com a radiofrequência, eu vou ter aqui a formação de degraus de voltagem, e esses degraus de voltagem têm um salto com muita precisão, dado justamente por 2E sobre H. E aí vem da teoria de supercondutor, que é muito bem conhecida. Basicamente, se vocês vão aumentando a corrente, aparecem esses degraus aqui, bom, aqui é zero, e aqui, isso aí, tinha uma teoria sólida, porque era baseado justamente em supercondutor, mas se verificou que qualquer que seja a junção que se fazia, esse troço funcionava e dava sempre o mesmo valor. Então, isso é uma coisa muito importante. Como a teoria estava um pouco bem consolidada, aí logo, logo, quer dizer, demorou um certo tempo, se usou isso aqui como um padrão de voltagem, certo? E esse é um negócio importante. Se viu que na prática ele funcionava, mas tinha uma teoria por trás que era muito razoável, quer dizer, todo mundo acredita em um par de culpa, e essa condensação, formação do Gap, quer dizer, essa teoria toda dele, ele ganhou o prêmio Nobel, como todo mundo sabe, por essa descoberta, e isso gerou, então, padrões de voltagem, hoje, uma reproducibilidade, assim, de 10 a menos 11, e estabilidade, você pode fazer uma junção de um jeito, de outro jeito, e vai dar tudo a mesma coisa, quer dizer, tem que iluminar com uma certa frequência, mas isso não tem problema, porque se conhece a frequência, porque a gente tem relógio atômico, em geral, coisa de 50, 100 gigahertz, se bota aqui e dá alguns milivolts, agora, o outro problema é o seguinte, tendo uma voltagem, podendo definir isso aqui muito bem como voltagem, o problema é fazer, definir corrente, está certo? Aí, se resolve o problema, só que, só voltagem não adianta, para definir corrente, era ainda complicado, tinha que, várias técnicas para fazer isso, como capacitor calculável, indutor calculável, mas era um problema. Aí, ocorreu mais uma tremenda descoberta, e essa, realmente, é uma coisa muito interessante, e é meio chocante, as consequências, foi em 1980, daqui, sobre física radioétera, pelo Von Klitsch, que também todo mundo conhece, o Prêmio Nobel, cinco anos depois, ganhou o Nobel, e é muito curioso o título, é um novo método para medir a constante estrutura fina, baseado na comparação de efeito alto. Na verdade, ele descobriu, ele se deu conta de que, se eu tenho uma junção, aliás, se eu tenho uma estrutura praticamente bidimensional, ele está trabalhando em estados, digamos, bidimensionais de elétron, ele fez isso através de uma junção de semicondutores. Eu posso fazer uma célula rola aqui, entra a corrente aqui, sai aqui, eu meço voltagem aqui, para ver a resistência, e meço a voltagem transversal, para ver a voltagem de efeito alto, e ele coloca um campo perpendicular, que é isso, e o efeito alto, tem uma corrente e um campo elétrico perpendicular, e eu gero uma voltagem. O que ele viu foi surpreendente, foi isso aqui, que essa resistência alto aqui, em função do campo aplicado, ela subia como o efeito alto clássico, e depois tinha patamares. Esses patamares correspondiam a regiões onde os elétrons tinham órbitas de Landau, e estavam longe do nível de Fermi. E o que ele notou é que a estabilidade desse patamar era muito, muito grande. Ele se deu conta disso aí e mediu com muita precisão depois com resistores do PTB, do Instituto Alemão, e ele se deu conta disso, e aí quis publicar como um novo método para medir de padrão de resistência. O pessoal não quis e disse, olha, pelo menos isso aí pode ser um bom método de medir a constante de estrutura fina. Bom, foi assim. Por quê? Porque não dá para acreditar, esse é o problema, a física disso aqui é muito nebulosa, ninguém conseguia entender como é que essas coisas eram tão estáveis e mais ainda, se vocês faziam essa célula rola aqui, um material com outro, com outro, com outro, esses patamais aqui eram simples mesmo, a resistência era H sobre E2 dividido por um número inteiro, um, dois, três, quatro, esse aqui é o nível dois, por exemplo. Isso é um, você pode fazer até com grafeno, isso dá exatamente a mesma coisa, também 10 a menos 10, 10 a menos 11 de estabilidade, de comparabilidade, né? E o problema é que a teoria é complicada, sabe por quê? Porque uma das coisas é o seguinte, se esse sistema aqui tiver muita pureza, quer dizer, ele não tiver impureza nenhuma, tiver uma pureza estrutural e ao mesmo tempo química, esse troço não funciona. Se tiver muita impureza, muito defeito de rede, também não funciona, então tem que ter um pouco de impureza. Então isso aqui foi visto assim como um problema muito sério, só que isso aqui funcionava. E aí houve uma corrida muito grande, né? de entender esse processo. A primeira explicação veio depois, né? Pelo David Tulles, acho que foi em 83, 84, coisa assim. Depois o Bonfant Clintz ganhou o Prêmio Nobel, o Tulles ganhou, o David Tulles ganhou o Prêmio Nobel também, né? E depois se descobriu o efeito all semi-inteiro. e aí começou o negócio a ficar muito complicado. E a teoria disso aí, digamos assim, é muito complexa e a única maneira de entender como esses elétrons aqui, que estão num potencial que não é tão perfeito assim, me esqueci de dizer uma coisa, por exemplo, isso aqui é baixíssima temperatura, abaixo de um Kelvin. Como é que ele vai se comportar realmente, isso aqui é uma coletividade, como é que vai se comportar como realmente um sistema tão estável e tão independente desse substrato aqui, dessa base. O entendimento realmente profundo disso demorou grande, demorou muito, mas tudo isso aqui ensejou toda uma área nova em física de transições topológicas, sistemas topológicos, com vários prêmios Nobel, né? e o Langley também com um efeito semifântico e fracionário, desculpa. E isso aí é uma coisa interessante. Logo, se começou a usar esse fenômeno aqui para estabelecer resistência elétrica como um padrão. Só que, como não se entendia assim bem, não se tinha uma confiança absoluta na teoria. Desculpa. Como não se tinha absoluta confiança na teoria, não se não se podia realmente mudar o sistema porque isso aqui podia ser uma coisa eventual, não obstante o fato de se observar uma coerência enorme com vários sistemas. Agora, depois que começou, então, se usava a resistência O, certo? Como o termo técnico é representar isso aí. E aí se viu que muitos padrões que se tinha como células químicas para volta e etc. Tinha um déficit muito maior que a estabilidade desse sistema. Agora, quando realmente a teoria disso aí começou a ter uma base muito sólida dentro dessa nova área que agora todo mundo, todos vocês certamente conhecem, de transições topológicas, sistemas topológicos, aí realmente estava tudo pronto para fazer uma ampla reforma no quilograma. Então, essas são as constantes fundamentais agora, a quantidade de dígito que tem aqui, a resistência de Fonclit e Constante Josephson também. Esse número de dígitos aqui dá um pouco da ideia para vocês da estabilidade do sistema. Agora, precisa, estava uma outra, algumas grandes inovações experimentais também. Primeiro foi a balança equilibrada, quer dizer, um sistema experimental onde eu consigo com uma grande precisão, com uma grande estabilidade e, obviamente, exatidão depois disso, relacionar voltagem, corrente com força. E é através de um truque que é muito interessante. Depois, uma outra questão importante também é a difração de raio-x com grande exatidão. Então, posso medir parâmetro de rede. Isso aqui não é uma coisa trivial, foi feito, inclusive, muito esforço no PTB da Alemanha, aí eu posso medir um objeto macroscópico, por exemplo, no caso específico cristal de silício e relacionar, saber o parâmetro de rede e daí sabendo a massa do silício que pode ser relacionada com a massa do elétron através de ressonância de ciclotron, eu posso, então, construir um quilograma baseado nos quadros que indiretamente contando átomos, e aqui a balança de equívio ligando isso com as constantes elétricas, que depende da concorrente e voltagem, que a calibração depende de constante Planck, mas para fazer isso coerente tem que mudar tudo. e obviamente tem uma parte experimental uma enorme melhoria na exatidão de medidas elétricas já usando esses fenômenos. E aí vem a definição agora do novo quilograma, que não é mais aquele artefato, mas a nova definição do SI, o quilograma é o símbolo, KG, é a unidade de massa do SI, quer dizer, isso aqui é um uma estrutura já nova, isso aqui é só uma declaração, não tem nada de mais, o quilograma é a unidade de massa, quer dizer, continua sendo, agora aqui é que muda, ele é definido, não é mais aquele protótipo que tinha lá no PPM, ele é definido tomando-se o valor numérico da constante Planck, H, como sendo esse valor aqui, 6, 6, 2, 115 vezes 10 a menos 3 quando expresso na unidade de áudio segundo, que é igual a quilograma, metro quadrado por segundo, onde o metro e o segundo são definidos em termos de C, velocidade da luz que é agora uma constante exata, não tenho certeza, e o delta em C, isso aqui é a frequência, quer dizer, esse delta aí é o split hiperfino, é a frequência de interação hiperfino do César, com a base de, como disse, 9 GHz, assim, então o problema todo é criar dispositivos, quer dizer, explorando esses fenômenos, quer dizer, toda a receita aqui, tu não diz como é que tu faz, depois tem receitas acessórias, que tem até um nome técnico bonito, mise en partie, quer dizer, colocar a mão na massa, como fazer, tem uma série de recomendações, mas a definição é só, constante essa aqui, te vira, como é que tu vai fazer, tá? E, para dar uma ideia dessa bolação do Kibor, da ideia dele, é uma coisa muito interessante, mas imagino que tem uma estrutura aqui como se fosse um alto-falante, tem um imã aqui, e umas peças, isso aqui é um corte, né, estou cortando essas peças polares aqui, no centro, tem uma simetria aqui, cilíndrica, né, então, as linhas de forças vão por aqui, passam por aqui, e voltam aqui, por esse imã. Então, tem um campo magnético, radial, muito forte aqui. E aqui eu tenho um copo, uma estrutura aqui, tipo uma canequinha, e com bobinas enroladas aqui. Então, se eu passar corrente elétrica, que eu sei agora, colher o valor, eu vou ter uma determinada força, então, eu posso equilibrar uma massa aqui, só botando uma determinada corrente. O problema é que eu tenho que saber justamente detalhes sobre esse campo aqui, eu tenho que medir o campo, né, e aí a abolação do Kibor é justamente o seguinte, num determinado momento, se mede simplesmente a força com a corrente. Aí depois se tira esse objeto aqui e simplesmente se move isso aqui. E aí eu vou ter uma voltagem que é proporcional ao fluxo magnético cortado e à velocidade, que é B vezes L. O esquema basicamente é isso aqui, quer dizer, uma balança, na verdade, é um troço muito sofisticado, onde eu tenho a massa aqui, um campo magnético e essas espiras aqui, então, aplico a corrente e eu equilibro essa força. Depois pego essa mesma espira, então, aqui a força é I vezes B vezes L. L é o número, é o comprimento total dessas conjuntas de espiras, aí depois retiro e movo isso aqui com uma determinada velocidade de V. Então, eu tenho uma voltagem aqui, que é B I vezes V. B L, desculpa, vezes V. Então, aqui eu isolo esse termo B L, que é um fator geométrico muito difícil de medir, e aí, com voltagem e correntes definidas, eu posso medir a massa, posso realizar a massa. Bom, é mais fácil falar do que fazer, para fazer, esse é o tipo, para chegar a esse nível de incerteza, e nota bem, uma das condições para mudar essa definição é ter métodos experimentais e realizar o quilograma, materializar o quilograma que tivesse 10 a menos 8 de nível de incerteza. e essa é uma balança de Kiebel na prática do NIST, que é o Instituto Meteorológico American, para vocês terem uma ideia, esse é o tamanho do operador aqui, do pesquisador que está trabalhando nela. É um negócio enorme e isso aqui tem uma franja grande aqui, porque tudo isso aqui vai em vácuo. Então, para chegar a 10 a menos 8, é um trabalho extremamente complexo, então é mais uma coisa muito bonita. Outra coisa também é construir uma esfera de silício baseada em medidas de espaçamento interatômico, de parâmetro de rede muito preciso. Isso foi feito também, chamaram isso aqui de projeto avogado, na verdade também está relacionado com o constante Planck, porque isso vem de todas aquelas unidades que eu falei para vocês, de todas aquelas constantes que estão em função da constante Planck. E essa é uma esfera de silício na prática, é muito complicado também, o silício isotópico, etc. Mas eu não vou entender, e o importante é que essas duas mais ou menos bateram, ou menos, são bem compatíveis dentro da incerteza de 10 a menos 8. Então, isso aí viabilizou essa mudança toda. e aí teve que mudar também tudo, mudar a definição de corrente elétrica, que agora é baseado na carga do elétron, etc. Então, se mudou todo esse e fez esse revampo, como disse o economista. E aqui, já um exemplo, na prática, de uma balança que está sendo desenvolvida na Alemanha, com uma empresa, junto com a universidade, miligramas, usando a definição. Quer dizer, não mais uma balança que compara a massa, mas que realiza a definição. Isso é muito interessante para a indústria de fármacos, onde, às vezes, eu preciso medir coisas muito pequenas e com um grande nível de exatidão, sem precisar perder o nível de exatidão pelos submúltiplos que eu mostrei para vocês. Então, só voltando, o quilograma anterior a 20 de maio, é a unidade de massa igual à massa do protótipo daquilo. E agora, é esse valor, essa redação que eu já dei para vocês. Ao mesmo tempo, se fez um revampo total de todas as unidades, pelo tempo curto, não vou discutir detalhes da redação, mas é interessante olhar o segundo. O segundo símbolo é essa unidade definida usando-se o valor numérico fixo da frequência do Sérgio, que é a frequência de transição hiperfina do estado fundamental do átomo de Sérgio, como sendo isso. Isso é importante porque é uma unidade definidora do resto também. E é interessante também porque o segundo é baseado não em constante fundamental, mas uma constante da natureza, mas não fundamental. o átomo de Sérgio pode ser pensado também como um dispositivo obviamente muito estável, mas é um artefato, mas é um artefato estável, absolutamente estável, assim como queria Maxwell, mas não como queria o Planck. O método é interessante também, o método, símbolo M, é a unidade do Sérgio, isso aqui é uma mera declaração formal, continua, ele é definido tomando-se o valor numérico fixo da velocidade da luz, que é tanto, quando disperso em método Rússi 1, e onde o segundo é definido em termos da frequência do Sérgio. Essas duas unidades aqui, duas definições, elas entram na divisão do quilograma, onde eu tenho definido tomando-se o valor numérico da constante de Planck, quando expressa isso aí, onde o metro é definido como nós já vimos, e o segundo definido como nós já vimos. então aí forma toda a mudança, e aí eu tenho as unidades de base do Sérgio definidas em função de constantes definidoras, é um novo, é indireto, é definido indiretamente, por exemplo, velocidade da luz, o vácuo é isso, constante Planck, carga do elétrico, a constante de Boltzmann agora, tem um valor numérico fixo com certeza zero, é quase que um carimbo, é quase como aconteceu antigamente com caloria e a constante que igualava caloria com joule, né? Por quê? Porque se sabe a teoria, a mecânica estatística, que se sabe de mecânica estatística e a confiança que se tem é tão grande que a gente sabe que temperatura é uma manifestação de energia, né? Um tipo de energia aleatória e tal, etc, etc, tal. Então, não tem mais essa definir o Kelvin como em função da temperatura do pronto triplo d'água, coisa assim. Como é que a gente vai medir a temperatura N maneiras? Pega a física, as equações e sai em frente. O número de avogados também é simplesmente um número que é importante para a química e a eficiência luminosa, a candela, a candela é definida como o KCD, a eficácia luminosa da radiação monocromática. Essas três, essas duas constantes definidoras basicamente são coisas práticas. A candela, por exemplo, continua, agora é fixa, mas já está, mas ela simplesmente é para botar no SI uma base também que seja, que é muito útil em fotometria, a base, uma coisa que é importante em física, em física aplicada, não radiometria, fotometria. Agora, obviamente, tem outras áreas que têm outras unidades também, mas o SI ficou assim, não continua da mesma forma, mas a essência continua da mesma forma, a essência mudou completamente. Então, o novo SI, um dos desenhos que vocês podem ver no BIPM, no próprio método, as unidades continuam sendo a mesma, mas aqui estão as constantes definidoras, baseada em uma outra forma interessante. o quilograma definido em H, principalmente, mas depende do metro e depende do segundo, o ampere, o elétron, mas depende do segundo, a carga do elétron, mas depende, obviamente, do segundo, carga por minuto de tempo. Aqui, já estou chegando no final, eu vou mostrar para você só um quadro que, inclusive, estava nos artigos da Nature, muito bom, o que muda nessa grande reorganização, e isso é importante para a gente, a constante Planck que tinha uma incerteza, essa parte de baixo aqui, a incerteza relativa, 10 a menos 9, então, ela tinha 10 vezes 10 a menos 9, quer dizer, 10 a menos 8, constante Planck agora, a incerteza zero. O protótipo internacional do quilograma, que tinha incerteza zero por definição, agora, é um objeto que tem uma incerteza de 10 a menos 8, constante Boltzmann passa a ter incerteza zero, e o ponto tipo da água, que era o padrão, que tinha incerteza zero, passa a ter uma incerteza bem grande agora, constante Avogadro, massa molar do carbono, que era uma definição, agora não, não mais, a carga alimentar do elétron, está certo? Tinha uma incerteza grande de carregar, vai a zero, e aí, a constante Josephson de Conflint, a massa do elétron, também, fica com incerteza bem menor, constante de massa atômica, massa do carbono, isso aqui não interessa muito, e constante de Farad, e o que passa, que era zero, e agora não é mais zero, mas é um valor pequeno, é a permeabilidade do espaço, e a permitividade, a permeabilidade, o zero, e o Epsilon zero, então, isso aqui é importante, porque é uma reorganização conceitual, mas prática também, quando a gente vai entrar nas equações, etc, e vai ter que calcular incertezas globais de alguma propriedade, e aí, quem é que coordenou tudo isso aqui, como é que essa coisa toda, quem é que decide isso, então, finalmente, eu quero dizer para vocês, tem uma grande estrutura da meteorologia no mundo, a CGPM, Conferência Geral de Pesos e Medidas, desde 1975, começando o metro, O CPM é um comitê que coordena esse comitê científico, o BIPM é o Biro Operacional, aqui está a sede dele, em service, e tem os Institutos Nacionais de Meteorologia em cada país, o IMETRO é o nosso Instituto de Meteorologia, que, obviamente, se articula com BIPM, CPM, etc. Um outro player importante é o CODAT, que é uma organização ligada ao IUPAC, e o IUPAC também, que, que, periodicamente, harmoniza as constantes fundamentais, e, através dela, do trabalho dele, se decidiu botar aqueles valores de constantes fundamentais que, agora, não tem certeza zero. E, para mostrar para vocês o desespero de uma comunidade na Alemanha para definir seus padrões de cumprimento, as pessoas eram colocadas depois da missa, no domingo, de tempo em tempo, com os pés um contra o outro, então, definia a vara, que era uma medida, um padrão para ser usado, medidas de terras, etc. Isso pode ser loucura, mas, se vocês imaginam que nós não estamos no final da Idade Média, ou coisa assim, mas, onde as cidades são pequenas, pode ser saqueada, pode ser incendiada, e tal, então, você ter um método de padrão que você pode reproduzir, se tem uma barra, pode ser roubado, saqueado, não é tão fora de sentido, assim, futuro. Esse padrão é você interno? Quer dizer, o Marquês e o Condorcet, a Vozinha, etc., lágrange, queriam para todos os tempos. Aqui, eu me lembro da famosa frase do Vinícius Moraes, eterno enquanto duro. E uma frase importante do Floyd Richemeyer, uma nova descoberta que provavelmente está sempre à espreita da próxima decimal, e isso é interessante, se a coisa continua, nós temos uma evolução ainda muito grande à medida do tempo, podemos testar a relatividade agora com coisas em precedente, sem precedente, por exemplo, se nós chegar a 10, a menos 21, 10 micrometros de mudança de altura vai dar diferença, isso é fundamental para testar justamente uma coisa que no nosso contexto aqui pode parecer um oxímono, uma coisa contraditória, a variação das constantes fundamentais. E isso, é uma coisa que está se fazendo hoje, medir variações de constantes fundamentais, principalmente constante de estrutura fina, que é a dimensional, que dependendo do sistema pode ser, digamos assim, medida com diferentes graus de sensibilidade. Aqui, por exemplo, é um artigo de 2019, sobre um relógio de editório para fazer, para ver variação de constantes fundamentais. Aqui, um assunto, um outro artigo recente também, sobre o uso de materiais, com fazer, por exemplo, um fabriperô, um interferômetro com materiais diferentes e ver a sensibilidade. Por que é importante não só do tempo, mas no espaço também? e isso tem a ver com muita coisa interessante. Primeiro, estabilidade, depois, homogeneidade do espaço. Obviamente, se se encontrar alguma coisa, significa o quê? Que a teoria está errada, porque, quer dizer, é nova física, está se procurando nova física. Se uma constante agora não é constante, significa que eu tenho que mudar a teoria para achar outra descrição com base em outras constantes. Esse é o outro artigo. E, no fim, então, eu quero agradecer para vocês pela atenção e botar aqui o selo que o Brasil emitiu, justamente, em comemoração à instituição do sistema médico no Brasil em 1852. Então, muito obrigado pela atenção, amigo. Obrigado, João. Bom, desculpa minha conexão. Obrigado, João, pela apresentação. Foi muito interessante e bem claro também, agradeço por isso. Bom, você pode, talvez, exatamente, parar de compartilhar o slide. Foram feitas algumas perguntas durante a sua apresentação. Eu acho que a gente pode passar por elas e tentar tirar as dúvidas que foram realizadas durante a apresentação. Bom, em geral, as perguntas foram feitas nesse chat que você tem aí. Eu posso, ou a gente pode passar por elas juntas, talvez seja mais fácil, ou eu posso simplesmente ler elas para você aqui e você responde elas. Eu não estou vendo o... Tá, nesse chat. Ah, nesse chat, tá. Exato. Então, a primeira pergunta, na verdade, muita gente está dando parabéns e felicitando a apresentação. A primeira... A primeira pergunta foi feita, talvez, se você encontrar, pelo Antônio Zalaquete, às 11h45... Ah, aham. Exatamente. Então, o Antônio Zalaquete, ele pergunta para a gente, as incertezas nas constantes de estrutura fina e de Hidberg são independentes? É só uma pergunta interessante também. São. É interessante porque o Hidberg mede transições por espectroscopia, né? E é incrível, mas na equação da... 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 da estrutura do alfa, da estrutura fina, na verdade, a grande técnica aí é medir a razão geomagnética. O desvio da razão geomagnética que deveria ser dois. Então, é a teoria de Hidberg, né? E esse desvio é... Como eu consigo medir justamente essa ressonância, essa perceção de uma forma extremamente precisa, em sistemas bem isolados que eu conheço com um extremo detalhe, eu consigo desacoplar isso aí simplesmente medindo esse gênero. E aí, só que, eu vou a sua pergunta porque, na verdade, a coisa mais complicada é, na verdade, uma parte desse processo todo tem que ser desacoplado via cálculos de... de... perturbativos que ali a quantia de campo. Então, tem vários termos na expansão dele que tem que ser calculado à mão. Então, esse artigo do Conflict, por exemplo, que o final de setembro vai lá, bota lá no título do artigo o cálculo da... Isso aqui porque a exatidão dele não é... a precisão do cálculo dele não é tão boa quanto que já se media, só que é uma maneira diferente. Então, nessa parte, tu acredita na física, tu acredita na teoria quântica de campo, porque tu já tem, digamos assim, uma base espectrofópica, para dizer que é lavagem. E tu faz cálculos que tu batiu. São cálculos muito longos, complicados. Essa é uma pergunta... Esse interplay que eu coloquei para você no início, de ter uma teoria e tu acreditar nela, e tu só vai assumir agora a nova definição porque tu acredita na teoria de sistemas topológicos, então, tem essa base, quer dizer, tu acredita na eletrodâmica quântica. E aí, tu calcula que nem tu calcula as propriedades do elétron, etc. Só que é mais sofisticado. A base aí de teoria é a eletrodâmica quântica. Onde tu tem polarização no vácuo, que tem que ser muito mais complicada, partículas virtuais, esse negócio que foi... Além de outro negócio que tem que se compreender. Ok. Bom, depois foi feita uma pergunta pela Maria Tereza Tomás, às 11h51, e aí, pelo que eu lembro, foi quando você estava falando sobre aquelas armadilhas de penning. Então, ela pergunta, como descrever a interação do átomo com o meio externo? A interpretação dos dados depende dos modelos? Olha, essa é outra pergunta também que eu tentei encaminhar um pouco, mas eu fico até contente que pensei no início, dizendo que toda medida ela pressupõe uma série de hipóteses auxiliares. Então, no caso da armadilha de penning, essas coisas deram vários prêmios do prêmio Nobel, o Wolfgang Delmet, que foi um dos caras que desenvolveu isso ao longo de toda a vida mesmo, é justamente conhecer a máquina toda e através desses processos todos conseguir descontar e compensar uma série de coisas. No caso, especificamente das armadilhas do penning, essa interação fica extremamente simplificada porque eu estou trabalhando com um átomo e depois eu consigo nesses experimentos mais recentes ainda refrigerar ele, eu refrigero, depois coloco, depois quando está ainda no campo magnético, naquele campo elétrico, está certo? Eu estou ainda, digamos assim, podendo resfriar mais ainda e compensar. É uma coisa muito grande. No caso da espectroscopia, com laser, aí tem coisas também muito sofisticadas que permitem tudo isso aí é muito coerente, você faz cross-checking de tudo, por exemplo, espectroscopia de dois fótons, um laser muito intenso. Tem uma outra área, que eu não falei altamente, que é a interferência de matérias. Você pode pegar, por exemplo, uma foto, pegar um núcleo, um átomo sozinho e aí resfriar ele, botar numa armadilha e daí dar um empurrão dele com laser. Depois da outra, ele interfere, ele explita ele em dois estados e depois interfere com ele mesmo. Tudo isso aí é muito coerente. Eu conhecer o equipamento e saber compensar devidamente é muito importante, mas assim, genericamente, eu quero dizer que do ponto de vista de física tônica, tanto para a espectroscopia de massa, que é a ressonância ciclotrônica, quanto para a espectroscopia aótica, a gente trabalha com átomos isolados. Então, é muito mais fácil puxar a física simples, direta, de equações fundamentais, ele é muito mais fácil de ser conectado. Até, como eu estava dizendo, é uma operação de ânimo da quântia. Pode calcular as coisas se o sistema está isolado. E, obviamente, como eu disse, testa e retesta para ver se as coisas estão presentes. Será que tem um átomo só? Será que não tem outro? Será que não tem interferência? Se a física hoje é de chão, pelo. Ok. Ótimo. Bom, depois o Daniel Jonathan, ele fez uma pergunta às 11h58, e aí é uma pergunta um pouquinho grande. Ele pergunta, você mencionou que o novo sistema baseado em constantes fundamentais exige pressupor implicitamente a validade de certas leis básicas. Isso não corre o risco de cair em tautologias? Ou colocando de outra forma, a suposição de validade de leis no próprio sistema de medidas não tornaria impossível que futuras medidas mais precisas eventualmente demonstrassem limitações dessas leis? Essa é uma pergunta que cabe, né? Eu fico contente que eu tenha mencionado, porque eu vou te dar um exemplo bem interessante até, histórico, né? Obviamente não deu para falar muito. Por exemplo, depois da física lintoniana, a física lintoniana foi um sucesso absoluto do público crítico, né? Era um negócio que explicava os movimentos do corpo celeste, planetas, etc. E a base de tempo era a rotação da Terra. A gente sabe, a gente sabe que a Terra está reduzindo a rotação especialmente por maré, os movimentos de maré. Então, até, digamos assim, final do século XIX, a coisa estava indo bem. Depois, quando começou a fazer medição mais precisa, os caras viram o sítio, as coisas, a física lintoniana parece que não está ajeitando muito bem, né? Aí, eu acho que lá pelos anos 20, eu acho que foi um de si, tem outro, não me lembro bem da época. Não, fala um pouquinho. Se a gente imaginar que a Terra está desacelerando, sobre a rotação, as coisas, a lei de Newton continua a valer muito bem. tu recalcula tudo e vê o seguinte, pô, realmente, se eu assumir que a Terra, que eu não tenho nenhuma razão para achar que vai ter sempre a mesma velocidade, todo o arcabouço começa a funcionar direito. Então, a partir dos anos 20, tinha tabelas, e na prática, inclusive, se usava o movimento de rotação da Lua como uma das bases, porque, teoricamente, a velocidade vai ser menor, a mudança vai ser menor. Depois, a gente for para uma coisa mais básica que é a frequência de clock. Então, eu te diria o seguinte, o importante na tua pergunta para a gente não ter uma tautologia é justamente essa profusão de constantes interconectadas. Então, quando eu chego e digo assim, pô, eu quero ver se a constante de estrutura fina está variando. E isso aí se vê em inúmeros tipos de estudos, inclusive estudos astronômicos, e ver splitting, splitting atômico, por exemplo, que depende diferentemente para átomos diferentes de uma galáxia muito distante, etc. E se consegue corrigir pela velocidade, etc. E aí, tu vê, bom, o que se tem hoje é o seguinte, o todo disso aí é muito coelhente. Aliás, eu te remeto finalmente para te dar um exemplo, se tu pega a discussão de Newton do que é um sistema inercial e a própria discussão do Einstein, não é o sistema inercial, aquele que não tem aceleração. Aí tu vai ver qual é a definição disso aí, é aquela definição que as leis são mais simples. diferentes. Quer dizer, no fundo, no fundo, tu tenta resgatar um pouco aquela famosa filosofia da navalha de Oca, do Guilherme de Oca, de todas as possibilidades de reculcular mais simples. Mas essa é a ciência da ciência. Então, as coisas estão coerentes. O dia que não ficar mais coerente, como o caso, por exemplo, do movimento planetário, com exceção de Mercúrio, superior de Mercúrio, não deu para resolver com a mecanidade de Toledo, nem com coisa nenhuma. O resto todo está indo bem. Então, esse todo é muito bonito em ciência. É uma das coisas que eu acho interessante quando vocês estudam realmente essas questões, que é obrigado a tentar entender como um todo. Todos os processos estão coerentes. O que o CODATA faz, que eu falei para vocês, é pegar essas constantes todas e tentar harmonizar e chegar e fazer um balanço entre várias delas, medidas por processos diferentes. Ok. Ótimo. Bom, depois teve um comentário pelo Américo Tristão Bernardes, a MEDI33, ele dá parabéns, professor Jornada. Obrigado. O Nivaldo depois, Nivaldo Agostinho, lemos, ele também diz obrigado pelo coloquio muito informativo. E depois, o Américo Tristão mesmo, ele faz uma pergunta à MEDI34, onde ele pergunta, Jornada, como você vê o ensino de noções básicas de metrologia nos cursos superiores? O Américo, primeiro um abraço para ti, Américo, grande amigo. Eu acho que isso é um problema. Eu acho que quando quando fui convidado para escrever um artigo na Ciência Hoje, o Moriconi convidou, se tivesse assistido, um abraço também, eu achei que era importante, porque é um problema, por exemplo, essa definição de massa com esse tipo de definição abstrata é muito complicado, ela não é intuitiva, mas é a definição que tem, é a nova. A própria estrutura hoje, então, ela exige uma atenção especial, primeira coisa. Então, nós temos que ver e a literatura em ensino de física e tal, já tem coisas desse tipo, como atacar isso no ensino. Agora, a outra coisa específica de meteorologia em si, eu acho, Américo, também que tem uma pouca atenção para a meteorologia e eu acho que essa pouca atenção é problemática, primeiro porque é uma coisa muito prática do medir e, principalmente, quando se trabalha com meteorologia propriamente, quer dizer, uma atenção especial para o processo de medição e para a confiabilidade e toda essa cadeia de rastreadibilidade até chegar ao padrão. Quer dizer, a gente entender isso aí eu acho que é importante do ponto de vista prático para se situar e do ponto de vista teórico porque isso dá uma visão unitária da física, né? Então, ela como educação básica é muito importante. Agora, para a questão prática é muito séria também porque a gente vê estudantes assim que vão medir uma temperatura no forno e o cara simplesmente sai com receita, bota um termopar lá, quando a coisa, o termopar, por exemplo, é um negócio que contamina muito fácil, varia, as pessoas não aprendem a noção de que tu tem que checar as coisas, né? Tu tem que ver se faz sentido. Ciência é muita coisa, como a pergunta anterior sobre a circularidade, né? Sobre essa questão que o Daniel está tendo, é uma questão toda de coerência, de procurar coerência, procurar um pouco todo. Eu acho que essa falta é muito grande. Eu vi coisas muito grandes e coisas complicadas, né? Quer dizer, um aluno em ciência básica diz que a gente, olha, eu medi uma coisa que foi uma velocidade, o espaço foi X num tempo Y, né? Problema real, né? Calcula a velocidade, aí a gente calcula a velocidade com 10 algarios, um significativo. Aquilo ali não tem sentido. Então, ele não está seguindo, seguindo, digamos assim, ele não está interpretando, a gente tem que interpretar, a física é a interpretação, né? E essa, digamos assim, a tensão metrologia nos conecta à física com aquela observação do plantio que eu fiz no início. Você tem que entender o processo e, principalmente, você tem que ter noção daquelas hipóteses auxiliares, né? Eu vou medir isso aqui, mas eu, o raio cósmico não é relevante no termopar? Não, não é. Então, eu não vou achar, não vou fazer de tudo, senão eu vou ter um problema tipo demônio animático, eu fico a cego de qualquer coisa, né? Eu acho importante aqui. Bom, a SBL, o Américo, lá, por exemplo, está fazendo, eu acho que um trabalho importante nesse sentido. Ok, obrigado. A Ana Chame, depois, ela faz, a medida de 35, ela faz só um comentário, ela diz, obrigado pelo coloque. Depois, o Antônio Zalaquete, ele diz, entendi, em relação à resposta, à pergunta que ele tinha feito, muito obrigado pela resposta e pelo excelente coloque. Depois, a Meidi 41, o Paulo Murilo, ele faz mais um comentário aqui, ele diz, João, tentei mandar mensagem para seu e-mail da UFRGS, da Universidade Federal Rio Grande do Sul, mas fui informado que você não existe, não acreditei. Por favor, mande um e-mail para Oliveira, ele coloca o e-mail dele aqui, ponto de e-mail, para não anotar seu endereço correto. Abraços, Murilinho. Murilo, um grande abraço, Murilo, um grande companheiro, de muitas atividades, sendo pequeno, outras atividades. É um prazer. O que deve ter acontecido é o seguinte, eu mudei de e-mail e não tenho problema, eu vou reativar o meu e-mail da UFRGS, mas durante o período que eu estava no Inmetro, eu acabei não usando e esse e-mail, então, caducou. Então, obrigado por me avisar e desculpa não ter feito isso antes, vai ser um prazer reconectar contigo. Um grande abraço, Murilinho. O Daniel Jonathan, depois, meio-dia e 46, ele diz, obrigado pela resposta e pelo coloquio. O Marco Morricone, ele diz, estou aqui, porque você tinha mencionado se o Marco estava por aqui, ele diz, estou aqui, obrigado pelo coloquio. Agora já dá para pensar em escrever um livro de divulgação, não, é um assunto interessantíssimo. É, realmente, é uma coisa muito interessante, vamos pensar no assunto mesmo. Depois, o Américo Tristão, ele diz, obrigado, a ASDM está oferecendo acesso gratuito ao curso de fundamentos de metrologia, e aí ele coloca o link aqui para quem quiser acessar também. Obrigado, eu acho isso importante, a gente, o trabalho de vocês aí com o CBE, é fantástico, o que tinha que talvez fazer uma divulgação maior na comunidade científica, a importância desses aspectos que eu mencionei, a atenção com a medida é útil e é formativa também, eu acho que é muito bom. Sim, com certeza. bom, então, a gente termina as perguntas por aqui, e então eu gostaria de agradecer novamente ao professor João Bernardo pelo excelente colóquio, super interessante, super claro também, e a gente pode terminar por aqui, então, muito obrigado. Obrigado, foi um grande prazer. Obrigado, João Bernardo. Obrigado. 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 Obrigado.